E a polícia civil, não interessa se é dia depois do jogo ou não é dia depois do jogo, ela tá na rua, tem operação pra tentar prender uma quadrilha, Silvana. Que maldade, hein? Aí você vê, Silvana, que tem gente que para, pensa, fica se organizando e combina pra achacar, pra dar golpe em idoso, Silvana. Isso é muita maldade. Gente, mais de 100 policiais estão nas ruas, não só aqui do Rio, mas também de outras cidades da região metropolitana, pra tentar pegar esses criminosos. Olha, o Beuco Corrêa, talvez, é criminoso, é covarde, aquela história toda, né? Porque, olha, aplicar golpe em idoso... E o golpe antigo do falso empréstimo... Chega lá com aquela conversinha e tal e pega o dinheiro de quem tá ali, de boa fé, enfim, é muita covardia. Bom dia, Benhur. Bom dia, Silvana, Faxé. Muita covardia, principalmente porque eles miram esse público dos idosos, né? Porque aí os empréstimos já são descontados direto na Folha. E aí, como eles têm aquela margem pra conseguir mais facilmente empréstimos, é esse público mesmo que é mais visado por esse tipo de golpistas, esse tipo de estelionatários, né? Essa investigação aqui da Polícia Civil já dura seis meses, desde que vários idosos foram procurar ali a delegacia de Alcântara pra relatar que tinham sido vítimas desse tipo de golpe. O crime tava acontecendo numa empresa chamada Taurus, lá de São Gonçalo. A sede da empresa fica no bairro do Alcântara e hoje a polícia tá cumprindo, então, 16 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão em vários bairros aqui do Rio de Janeiro, da região metropolitana, né? Em algumas regiões, especificamente, a gente tem mandados sendo cumpridos no Complexo do Salgueiro, no Neves e também no Complexo da Nova Brasília, em Niterói. Esses três locais são dominados pelo tráfico de drogas, então são mandados cumpridos ali com uma certa segurança, com muito mais cuidado, e cinco pessoas dessa quadrilha já foram presas. Como é que eles aplicavam esse golpe? Eles primeiro ligavam ali pras vítimas, afirmando que eles tinham um valor a receber do INSS por várias razões, entre elas empréstimos abusivos anteriores, e aí as vítimas eram convencidas a ir até a sede da empresa no bairro do Alcântara. Quando chegava lá na sede da empresa, esses criminosos convenciam esses idosos a passar todos os dados pra eles, então número de CPF, residência, dados de casamento, os dados necessários pra se abrir, por exemplo, uma conta digital, num banco digital. E aí esses criminosos faziam duas operações, uma contratavam empréstimos e outra direcionavam os valores desses empréstimos pra essas contas digitais que eles mesmos tinham aberto, então eles tinham acesso. E aí o idoso só ia ter consciência de que tinha caído num golpe quando via lá no contra-cheque que tava sendo debitado todo mês um valor específico de um empréstimo que ele não tinha contratado. Olha que crueldade, né? Bom, essa investigação então durou seis meses aqui responsável, a delegacia responsável é a 35ª delegacia, o delegado Fábio Ashti. Desde manhã eles estão nas ruas cumprindo esses mandados, até agora cinco pessoas dessa quadrilha foram presas, só que ainda existem equipes da Polícia Civil na rua, então a gente tá esperando o resultado do cumprimento dos outros 11 mandados de prisão que foram expedidos pra essa operação. Fachel, Silvana? E olha, Fachel, só atualizando, sete presos até agora, acabou de chegar a informação. Me dá um negócio, obrigado, Benho, me dá uma coisa aqui, Silvana, quando você vê... Não é que assim, não é que tem o crime bom e o ruim, todo crime é errado, todo crime é covarde, todo crime é fora da lei, por isso é crime. Agora, quando você vê gente que perde tempo, investe o seu tempo ali pra criar estratagemas, pra criar golpes, pra criar maneiras de enganar idosos... Vai logo no idoso. Covarde. Covarde, total. Trabalhar não quer, né? Porque o tempo que a pessoa leva pra organizar isso, ele podia estar organizando ali, abrir um comércio, podia abrir ali um armazém, né? Podia abrir um... Pegar aí um balde d'água com sabão e lavar carro, ele podia fazer qualquer coisa. Mas não quer ter trabalho, Fachel. Mas uma hora conta chega, olha aí, agora vai se acertar. Agora, agora... Carro da polícia... Vai conversar com o delegado. Ah, vai. O delegado vai perguntar por quê, daí ele vai fazer aquela cara triste, né? Ah, sim. Uma cara triste. De arrependimento, que no fundo, no fundo não tem nenhum. Aí, então, é muita covardia. E aí, então, é muita covardia.